Fala Cloca, tudo bem? Olha esse modelo do unboxing de hoje, um modelo da Oriente, top demais, dourado! E hoje já começa o vídeo perguntando, no final, coloca aí nos comentários, você usaria ou não usaria esse modelo aqui da Oriente? Aqui dentro, né, eu tenho a garantia, uma nova instruções da Oriente, olha só, somos revendedores oficiais do Oriente aqui no Brasil, deixa eu posicionar aqui melhor os ponteiros pra você conseguir ver todos os detalhes desse modelo. Olha só, esse modelo é todo em ácido inoxidável, tem movimento japonês, a prova d'água, 5 ATM, tem vidro em cristal mineral, detalhes ali naquela parte branquinha, que são detalhes fluorescentes, ou seja, brilham no escuro após um tempo recebendo luz. Olha os detalhes dessa pulseira toda em aço. Tem uma parte aqui que é em aço polido e outra parte em aço escovado, tem esse fecho aqui com dois botões. Esse modelo, ele é fundo de rosca, como você pode ver ali, modelo fundo de rosca, tem essa lateral aqui toda trabalhada com símbolo do Oriente, e olha o outro lado. É um relógio aí quase entrando na categoria da caixa baixa, né, então é uma caixa média, o tamanho dele também é de um médio pro grande, vou medir melhor daqui a pouco e também pesar, mas olha só, vou mostrar ele aqui no pulso pra você ver como é que fica. Olha como é que ele fica no meu pulso. Meu pulso é relativamente fino, né, tem aí 16, 17 centímetros de circunferência, pra você ter uma ideia aí de como ele fica no pulso. Agora deixa eu pesar ele aqui, esse modelo tem 154 gramas, então não é um relógio tão leve. Pra eu que já tô acostumado, igual aqui eu tenho um suíço, tem até o vídeo dele aqui, eu vou deixar no cardizinho, ó. Eu sou acostumado com o relógio nesse peso, então eu nem percebo que ele tá no meu pulso. Agora deixa eu medir aqui pra você ter noção do tamanho dele. Esse modelo aqui, ele tem 49 milímetros, contando a coroa de ajuste, e sem a coroa de ajuste, vamos colocar que é um 45,5 ali, né, que você pode ver, 45,5 milímetros. E aqui o comprimento vertical, que é muito importante, vou deixar até um vídeo aí no cardizinho falando disso também, pra você saber se é um relógio que vai ficar legal no seu pulso, eu explico nesse vídeo aí que tá no cardizinho. Ele tem 49,5, esses são os tamanhos, e aqui, de espessura, esse modelo tem, deixa eu juntar aqui com cuidado, 9,75 milímetros. Não é um relógio de caixa baixa, mas é uma caixa média aí, fica muito confortável no seu pulso. E eu quero saber de você, você usaria ou não usaria esse modelo? Coloca nos comentários, e antes de colocar nos comentários, não esqueça de se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. E também curtir esse vídeo, que é muito importante pra gente saber se vocês estão gostando dos nossos vídeos. Até o próximo vídeo, até mais, tchau, tchau.